Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Deus, não deixe que sombras me voam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma, meus cantos e vozes. Olá meu amigo, meu irmão internauta, que alegria podermos estar aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Final de ano, épocas festivas, aonde nós agradecemos a Deus por nos conduzir até aqui, pela sua infinita misericórdia. Nos dando paz, nos dando esperança, alegria. Mas você pode vir dizer para mim, poxa, mas nós estamos vivendo numa crise, um país, o planeta está em crise. Mas quando você está com Cristo Jesus, a crise acaba, vai embora. Pois Jesus, ele vai suster todas as nossas necessidades, se nós tivermos fé e buscarmos a sua presença. Não somente nesses dias festivos, mas em todos os dias da nossa vida. Você vem de janeiro, chega dezembro e agradece. Agradece por mais um ano que o Senhor teve com você. Porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa é certeza na vida daquele que o ama, daquele que o teme, daquele que obedece, luta para obedecer a vontade de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, acabam deixando-se levar pelas emoções, pelas festividades, acabam até perdendo muitas delas a própria vida. É época de nós realmente abrirmos o nosso coração para o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, ele nasce todos os dias em cada coração. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai nascer dentro de você. Ele te dá o livre-arbítrio para que você possa ter um encontro especial. Um encontro inesquecível. Um encontro que se você continuar nesses caminhos, jamais ele vai te abandonar. E vai querer que você habite eternamente ao lado dele. Agradeço a Deus muito de coração. E agradeço pelas orações que vocês fizeram durante esse ano. Pelos nossos amigos enfermos, pelos nossos amigos drogados, pelos nossos amigos que estão no alcoolismo. Pelas prostitutas, pelos homossexuais, para que eles sejam transformados. Porque Jesus não venha morrer por mim. Ele não venha nascer por mim e por você somente. Ele veio buscar aquele que está doente. Ele nasceu por aquele que está precisando dele. Que sabe que é a necessidade do ser humano estar na presença dele. Ter a proteção dele. Por isso que ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo para nos ensinar o verdadeiro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por Jesus. Todos nós queremos chegar a Deus através do nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele está sempre nascendo em cada coração. E hoje é a sua oportunidade de também deixar que ele nasça em teu coração. Eu gostaria de fazer uma oração diferente hoje. Uma oração especial. Uma oração do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos permitiu que fizéssemos, que nos encontrássemos, porque ele é a liga entre Deus e nós. Ele tem estendido as mãos dele para nós a cada momento. Eu gostaria de agradecer nesse momento ao Senhor pela sua misericórdia e pelo programa que aqui nós tivemos durante mais um ano, trazendo a sua mensagem de amor e de paz. Santíssimo e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, lhe somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado com amor e com carinho a cada um de nós. O Senhor tem nos amparado em seus braços, tem nos dado forças, porque esta vida que nós estamos vivendo é uma vida de luta, uma vida de muitas vezes dores, mas o Senhor tem nos aliviado, tem nos sustentado, tem nos guardado em todas as situações. Que o Senhor possa estender os teus braços de amor a cada filho que está buscando a tua presença. Aqueles filhos que ainda não tiveram encontro com o Senhor, mas eles sabem que sem o Senhor eles não são nada e querem entregar a vida deles a ti. Que o Senhor possa aceitar a cada filho, a cada irmão, que neste momento está com o seu coração aberto, pedindo para que o Senhor faça morada no coração deles, para que transforme a vida deles e ajude, Senhor, naquilo que for necessário, tanto na parte física, material e espiritual. Pois o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o quanto necessitamos de ti. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia na vida de cada filho. Eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós vamos escutar uma canção pelo nosso amigo, nosso irmão comentarista, José Roberto. José, que Deus te abençoe nesse louvor. Quero também estender as minhas boas-vindas aos internautas que nos acompanham. Desde já, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado foi, ninguém me amou, foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sols. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sols. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Graças a Deus, né, que Jesus é o sol da nossa justiça. Fico com você, Verde. Amém. Sabemos que essas festividades natalinas, elas têm um significado sim, de aproximar as pessoas umas das outras. Mas só não nesta data, mas sim em todas as ocasiões. Porque nós não devemos só comemorar o aniversário, que realmente, se você for analisar a época que é colocado o Natal, como dizendo que Jesus nasceu nesta data, não é a correta. Mas nós estamos mostrando o amor, mostrando a sensibilidade, a carisma, né, José, diante de uma festividade da qual é proporcionada hoje, praticamente para o planeta todo, aonde é comemorado esta data, como o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nasceu. Ele só nasce no dia 25, na vida do ser humano? Olha, veja bem, até a data talvez nem importe, né, Verde? Não, não tem... O importante é que Ele nasceu, né? Que um dia... Um dia nasceu para que fosse, né, o Salvador de todos. Meu, de vocês, do Verde. Agora, veja bem que o Natal, ele é o aniversário de Cristo, como estamos dizendo, né? Agora veja bem. Verde, algum tempo atrás, geralmente, né, no final de ano acontece assim, né? As pessoas falam, mas cadê o meu presente, né? Meu presente de Natal e tal. Você não quis saber me dar de presente de Natal. Agora, a pergunta é a seguinte. O aniversário é de Cristo ou é teu, Verde? Você, eu sei que não nasceu em dezembro. Eu nasci em abril, dia 21 de abril. É, eu nasci em março. Então, o presente, nesse dia, tem que ser de Jesus Cristo. É, todo o fundamento, tudo que for feito tem que ser em pró de quem? De Cristo, né? Você colocou o nascimento de cada um de nós. É o aniversário dele. Isso. O aniversariante é que tem a prioridade no dia do seu aniversário. Você não vai dar uma festa e vai falar assim, olha, essa festa é para o José Roberto, mas ele não está aqui no momento. Mas vamos festejar assim mesmo. É aniversário dele, mas ele não pode vir. Ele não pode vir. Ele não pode estar presente. Mas é o aniversário de José Roberto. Não tem lógica. Você está comemorando. Tem muitas famílias que, infelizmente, comemoram datas de aniversário de crianças, mas muitas vezes a criança não come o bolo, ela não toma o refrigerante, ela não toma a cerveja, ela não faz nada. Ela dorme enquanto ela está dormindo. De quem é a festa? A festa é do meu filho de um ano. Ele está ali. Mas cadê a criança? Está lá dormindo. Ele está cansado. A festa não é do neném? Então, vamos lá ver, vamos agradecer a Deus pelo neném, vamos cantar músicas que elevam o coração e tragam paz ao coração dessa criança. Porque, veja bem, a maioria da humanidade, claro, eles, o que acontece? Comem, bebem, festejam, passeiam, trocam presentes e tal. Agora, a pergunta é a seguinte. Você está convidando Jesus mesmo para estar presente? Porque ele é o aniversariante, como já estamos dizendo, né? Será que ele está fazendo presença na tua casa? E será que ele realmente está sendo honrado? Ou ele só está ali sentado num local? Olha, ele está ali. A festa é dele. Ele não quer participar. O problema é dele. Não. Aqui, José, para você ver a imensidão do amor do Pai, né? Quando Jesus nasceu, está aqui, você até tinha marcado aqui no papel, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. O jovem que, a jovem que está grávida, dará a luz a um filho. E porá o nome dele de Emmanuel. O que significa Emmanuel? Deus conosco. Será que no momento do aniversário, Deus está conosco? Mesmo nós estamos invocando a Deus para estar conosco? Ou estamos querendo fazer a festa somente para alegrar os nossos vizinhos, e os nossos parentes e mostrar para as pessoas? É, precisamos pensar, meditar nisso, né? Que nós estamos dizendo. O aniversariante é Cristo. Então, ele tem que estar presente. Senão, não tem sentido. E é o que nós dissemos aqui. Cristo, ele tem que nascer a cada instante no teu coração. Não é só em dezembro. É o mais importante, né? Porque Jesus não nasceu. Alguém pode colocar, dizer a data exata da qual Jesus nasceu? Veja bem, internautas, que... Existe até um pensamento, né? Muito bonito, eu gosto dele, que diz o seguinte. Não adianta Jesus nascer mil vezes lá em Belém. Se ele não nascer pelo menos uma vez no teu coração, nada vai adiantar. Olha só que importante isso daí. Então, aqui está dizendo o seguinte, Verde. Vamos ler aqui só um versículo. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então, veja bem, internautas. Olha só essa última frase. Príncipe da paz e não da bagunça. Príncipe da paz. Então, não vamos, não vamos deixar. Vamos comemorar o Natal, é claro, né? É um momento até bonito, sublime, que as famílias estão reunidas. Isso. Então, existe até uma oportunidade de você pregar o evangelho nessa época. Porque o coração do ser humano fica mais sensível e tal. Mas não vamos deixar que o homem, o velhinho de vermelho, barbinha branca, tome o lugar de Jesus Cristo. Não faça isso. É porque Natal, ele foi colocado por quem? É bíblicamente? É bíblico? Não. Natal está na Bíblia que Jesus nasceu dia 25 de dezembro e nós devemos de comemorar porque é uma festa do nascimento de Jesus. Não, não existe data. Diz os historiadores que quando Jesus nasceu, os pastores do Oriente, eles estavam fazendo o que? Pastoreando ovelhas. Se pastoreia ovelha, em que época? Primavera. Calor de preferência. É a época que a mata estava verdejante, onde as ovelhas podiam realmente se alimentar. E dezembro, no Oriente, ali na região do Oriente, ali naquela região ali, final de ano normalmente cai o que? Na Europa cai o que? Neve, né? Neve, gelo. Como que você vai pastorear ovelhas em dezembro? Tem lógica? A ovelha vai comer gelo? Não. Então, é uma data que é colocada pelo ser humano para que o homem viesse a adorar até. Sim, é uma data mais simbólica. Mas por isso que é importante, Verde, internautas, que nós tenhamos essa adoração, essa apreciação pelo Filho de Deus todos os dias da nossa vida. Não só em dezembro, porque só em dezembro o ser humano fica com o coração mole, sensível e tal, fica mais amigo. Não. São lobos vestidos de cordeiro nessa época. Temos que fazer isso daí todos os dias de nossa vida. Não só em dezembro. A gente vê tantos demagogos aí na televisão, eles pegam o microfone e falam um monte de besteira. Vamos ajudar as crianças, vamos ajudar os ofas, as viúvas, vamos ajudar isso, vamos ajudar aquilo. Mas é só fim de ano. Por que não fazer isso o ano inteiro? É, mas... Deus, Jesus, quer que faça isso o ano inteiro, não é só em dezembro. Assim Jesus veio, quando ele veio aqui, ele não passou, ele fez o trabalho dele num dia, no outro ele já foi morto e ressuscitado. Não, ele esteve presente aí, mostrando para o ser humano de que maneira nós devíamos tratar o nosso próximo. Tratar com amor e carinho, não só em épocas festivas, mas a cada momento. Todos os dias, todos os dias, todo momento. Quer dizer, você só almoça uma vez no ano? Você só toma o dejejão uma vez no ano? Não, você precisa se alimentar todos os dias. E hoje nós vemos que a situação das famílias estão difíceis. Essa época, principalmente, a gente vê muito filme na televisão mostrando de pessoas que não têm um dinheirinho para comprar um presente para a filha e o coração dela fica constrangido. Mas lá na frente, ela consegue comprar. Ela consegue comprar. Mas nos filmes não existe Jesus, existe Papai Noel. Um milagre que o Papai Noel, milagre do Natal, milagre de Natal, não milagre de Jesus. O milagre de Natal, quer dizer, o Natal proporciona milagres. Sim, de um certo modo, proporciona milagres. Quando você reúne a família, pessoas que estão distantes, vêm se reunir, vêm ali festejar. Mas muitas vezes a festa, ela não é elevada ao Senhor. É uma festa que é onde existem bebidas impróprias. Sim, é o que nós estamos dizendo. Um adversariante não é convidado, né? É. Veja bem, veja. Você falou aí dos... Desculpa. Você falou aí dos três magos, né? Então, veja bem. Quando Jesus nasceu, a estrela, a estrela de Belém, brilhou. E os magos, então, seguiram aquela estrela, foram até o local onde Jesus tinha nascido. Então, veja bem que... O que os três magos fizeram? Eles levaram o quê? Para Jesus. Não foi para Maria, mãe de Jesus. Eles levaram o presente para Jesus. Levaram o ouro, mirra e incenso. E deram ali de presente para Jesus, que havia nascido. Então, mais uma vez, quero dizer. O presente é para Jesus. Aqui em Mateus, capítulo 2, está marcado o seguinte. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, capítulo 2 de Mateus, do 1 em diante, na região da Judéia. Quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns que estudavam as estrelas, viram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Nós viemos adorá-lo. Adorar quem? Quem que eles vieram adorar? Jesus. Jesus nasceu e aqueles homens do Oriente, de uma terra, vamos dizer assim, pagã, que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Não tinham. Mas através das estrelas, os anjos vieram, aqueles homens. Vocês, você vê que interessante? E mostraram para eles, olha, vocês vão lá em Jerusalém, lá em Belém, porque lá nasceu o Salvador, o rei. E vocês vão adorá-lo. Tanto é que, olha, o que eles trouxeram que você disse para o menino? Ouro, mirra, aloés, que é o perfume da época. Não foi para Maria, mãe? Não. Não foi para José, o pai? Foi para Jesus. Levaram, reconhecendo que ele era o Salvador do mundo. Aquele que nasceu e o aniversário dele, os presentes foram dados a quem? Para Jesus. Ao aniversariante, aquele que nasceu. E ele estava ali presente. Agora, nós vemos aqui que esses homens, eles entenderam o propósito de Deus aqui, que viria o Salvador, que Jesus nasceu. E a salvação também estava com eles. Eles sabiam que Jesus poderia salvá-los também. Sim. Nasceu o Salvador, o rei. É, o próprio povo de Deus estavam despreparados, né? Não souberam o dia da vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, né? Mas os três magos, que sabiam talvez pouco, né? É, o conhecimento que eles tinham, eles eram astrólogos, né? E aquele conhecimento que eles tinham, não eram desses mágicos aí, desse pessoal. Eles estudavam realmente as escrituras naquela época, através da natureza. Sim. Através da natureza, através... Eles sabiam todas as coisas. Então, eles perceberam que ali, os anjos indicaram que o novo rei, o rei eterno, tinha acabado de nascer ali. E eles foram para adorá-lo. Você tem mais uma leitura importante aí? Esse aqui, peraí. Veja bem. Eu coloquei aqui também o seguinte. Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte. Portanto, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É o que nós dissemos agora há pouco. Os magos do Oriente foram lá, eles adoraram ali naquele local, naquele momento, a Jesus. Jesus nasceu para ser o salvador do mundo. Na minha versão aqui, ela está mais clara. A versão atualizada. A salvação só pode ser conquistada por meio dele, por meio de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Então, só por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que podemos ser salvos. Abrir o coração diariamente para que ele nasça em nós. Tem até aquela música, né? Nasce em mim. Nasce em mim. Veja bem. Outra coisa que eu quero dizer aqui, importante, é o seguinte. Sabe, Verde, internautas, o Papai Noel, ele aparece uma vez só por ano, né? Só vem em dezembro, só em dezembro. Agora, Jesus não. Jesus, ele está presente conosco a todo momento, a todo instante. Salmo 46, verso 1, nos diz o seguinte. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Então, veja bem. Jesus, ele está presente nas suas vidas a todo momento, a todo instante. Então, veja bem. Papai Noel não pode fazer nada por vocês, né? Jesus, sim. Jesus nos deu a vida, ele nasceu. E o mais importante ainda, né, Verde? Ele morreu também para os nossos pecados. O Papai Noel nem presente lhe dá. Ele mesmo, pessoalmente, ele não dá nada. Isso aí é marketing de loja, né? Então, veja bem. Mas Jesus não. Jesus nos dá a vida, né? A saúde, né? Para que possamos trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Nos dá o sol, nos dá a chuva, né? Então, veja bem. E outra coisa. São João 14, verso 6, diz o seguinte. Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por ele. Então, vamos atentar mais para essas coisas. Atentar mais para a palavra de Deus, né? Que nos diz a todo momento que Jesus é o mesmo, né? Diz a Bíblia. Ele não muda, né? Ontem e hoje sempre é o mesmo. Está sempre conosco para nos orientar, nos ajudar, né? Na leitura, você citou aí. Jesus é o príncipe da paz. A paz. E nessa data comemorativa, muitos, eles realmente buscam em suas festividades a paz. Para adoração ao... Que nem aqueles magos do Oriente foram adorar somente a Jesus. Eles adoram verdadeiramente a Jesus com paz, alegria. Ou a festividade é bebidas alcoólicas. Comidas, bebidas, cigarros, drogas. Palavras impróprias. Porque numa festa existe diverso tipo de pessoas. E nem todas estão realmente sensibilizadas com essa data, José. Eles vão para tirar proveito das festividades. Pessoas que vão lá, e como a Cris citou a semana passada aqui. Eles vão lá, eles bebem, eles enchem a cara. Espera aí. Você está adorando a Jesus? De que maneira? Então, olha que forma, né? De que maneira você está adorando a Jesus? Realmente, você colocou Jesus ali e falou, Senhor, eu quero adorá-lo da melhor maneira. Eu quero colocar no meu corpo qual o Senhor me deu de presente. Aliás, tem gente, viu, Verde? O Silvio conta essa história. O Silvio já esteve aqui várias vezes conosco cantando. Quando ele não era cristão, ele dizia que ele passava o Natal todinho bêbado. O que que se aproveitava? Ia dormir na véspera, já ficava a noite inteira bebendo, né? Aí depois, durante o dia, dormia. Acordava depois do almoço, almoçava, bebia de novo. Bebida de novo. Eu não via. Quer dizer, Jesus estava onde na vida dele? Jesus nasceu na vida dele. Ele realmente, porque é comemorado o nascimento de Jesus. Ele nasceu. E pessoas, a Cristina mesmo, ela falou, nós temos que nos preservar. Nós temos que guardar o nosso corpo. Nós temos que nos alimentar corretamente. Nós temos que agradecer a Deus pelo ar, pelo vento, pela chuva, da qual Deus nos dá. Pela saúde da qual Deus nos dá. Para louvar e bendizer o teu santo nome. Levar presentes a Jesus. E qual o presente que Jesus quer da gente? Ele não diz lá? Dá-me, filho meu. O teu coração. Que ele mais quer. Jesus só quer o nosso coração. A sinceridade, o caráter do homem. Coisa da qual hoje não se tem. As festividades, elas são lindas. Quando você se reúne em família e cada qual da família agradece por mais um ano. É como você disse no aniversário, José. Quando você fez o aniversário, você faz o quê? Qual que é a sua palavra ao Senhor? Obrigado, Senhor. Agradecimento, é claro. Porque você recebeu esse presente. E nós recebemos o presente. O presente de cada um de nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O qual quer que nós sejamos o quê? Humildes, mansos, obedientes. É igual um pai, né? Uma mãe, quando está fazendo aniversário, né? O filho vem lá dar o presente. Às vezes não tem como dar o presente e tal. Veja bem. Mas o que a mãe e o pai mais quer do filho? O que você, como pai, quer do seu filho? Você quer presente? Olha, eu vou ser sincero para você, José. O maior presente que eu tenho orado a Deus e tenho pedido a Deus, não é o presente financeiro, não. O maior presente que eu quero dar para os meus filhos é mostrar a Jesus a cada dia para eles. Para que eles possam sentir a presença de Deus e ser diferente. Viver a vida com alegria. Viver a vida realmente regozijando desses momentos do qual Deus nos concede. para que nós possamos estar aí vivendo com felicidade. Porque a verdadeira felicidade, você acha que no final de ano a verdadeira felicidade está na bebida? Eu vou beber para ficar alegre e festejar o aniversário de Jesus? Será que no aniversário do pai ou da mãe de um jovem, esse jovem vai encher a cara, vai ficar caindo e dizer assim, ô pai, eu estou aqui festejando o seu aniversário. Como é que aquele pai vai se sentir? Então, o que o pai e a mãe quer não é isso, né? Impótese alguma. Ele quer que os filhos estejam de que maneira? Felizes, saudáveis. Zé, uma certa vez, eu vou contar rapidinho aqui, um jovem, ele estava na faculdade, cursando a faculdade, e na faculdade ele estava muito bem. E em dezembro, aniversário dele. E ele chegou para o pai dele, pai, eu tenho me aplicado nos meus estudos, certeza que no final do ano agora eu já vou me formar, e é meu aniversário também, o senhor não quer aproveitar a ocasião e me dar um presente, me dar um presente, e esse presente que eu quero é um carro? O pai dele tinha muito dinheiro, tinha condições de dar. E o pai dele olhou para ele e disse, não filho, você realmente está aplicado, você passando de ano no seu aniversário, sim, você vai ganhar esse carro. E aquele jovem passou na faculdade, se formou, ganhou o carro do pai, na festa lá, todo mundo ali, e o pai falou, olha filho, aqui está o seu presente. Só que aquele presente que o jovem ganhou, ele colocou como prioridade da vida dele. Aí de repente, aquele jovem começa a pegar o carro dele, fala tão alegre que ele estava, vou pegar meu carro, vou passear aqui pela cidade e desfrutar um pouquinho desse presente. E aquele jovem, ele começa a passear. Lá numa esquina, tem uma pessoa parada. Aquele jovem vem passando de longe assim, olha, fala, puxa vida, olha quem está ali. Meu, eu acho que eu realizei todos os meus sonhos. Ganhei o carro do meu pai, passei na faculdade, hoje sou de maior, encontro Jesus ali. Jesus, entra aqui no meu carro, senta aqui do meu lado. Eu quero mostrar, olha aqui as bênçãos que eu estou ganhando neste dia do meu aniversário. E aquele jovem, ele começa a passear com Jesus, pega Ibirapuera, volta, passa aqui no teatro municipal. São João daqui um pouco, ele passa um farol vermelho de tão emocionado que ele está e vai embora. E Jesus está ali do lado. De repente, lá na frente, na Avenida Ipiranga, aquele jovem vai atravessar, ele não percebe o farol vermelho. Ele atravessa e o carro vem, bate e amassa todo o carro dele e fala, poxa vida Jesus, eu convidei o Senhor para dentro do meu carro, para comemorar esta festa linda, esta festa maravilhosa dessas bênçãos que eu recebi. E o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Olha aí, eu acabei de ganhar esse carro. E o Senhor permitiu que isso acontecesse, o Senhor estando dentro do carro. Jovem, quando você me convidou, você me convidou para ser o motorista, para ser a peça principal da tua vida ou passageiro? É isso que as pessoas fazem nessa época. Não convidam Jesus para que seja a parte principal da vida do ser humano. Eles colocam Jesus em segundo plano. Olha Jesus, senta aí num cantinho como você está agora, senta aí, fica aí que eu vou festejar o Natal. É o seu nascimento. Eu vou festejar esse Natal, eu vou beber, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou fazer de tudo. Mas o Senhor não sai daí não, porque eu sei que o Senhor não faz isso daí. Eu vou ler um texto aqui. É meio forte, mas eu vou ler, viu? Não, mas temos que ler. Porque é forte, mas é uma pura realidade, né? Diz assim, ó. Não me empolga essa data, pois sei que tudo isso é feito com fins capitalistas. Não é verdade? Sempre foi. Para arrecadar lucros ao comércio. É tão falsa a intenção de comemorar o nascimento de Jesus, que criaram a figura do Papai Noel para, intencionalmente, substituir a pessoa de Cristo. É o que acontece. É o que, infelizmente, hoje em ser humano... Cristo quase não é mencionado, né? É só Papai Noel. É, afinal, Jesus não traz lucro ao comércio, né? E noja-me a hipocrisia das pessoas se passando por boazinhas quando chega o Natal. E somente nesse dia, trocando presentes, abraçando-se, mas os corações, muitas vezes, estão cheios de ódio e inveja dos seus semelhantes. E lembrar de Jesus não faz parte da festa. É uma pura realidade, né? Como que vamos lembrar de Jesus nessa situação, né? Por isso que... Lembrar do Papai Noel, né? Talvez seja bem mais fácil. Não é isso? Como diz aqui... Homem de vermelho, né? Como diz aqui, Jesus não traz lucro ao comércio. Né? Não tem sentido. O comércio é que é ganhar, que é dinheiro. Então, veja bem. Estamos... Bom, nós estamos vivendo mesmo, neste mundo, numa inversão de valores, né? Isso é fato. Quem tem que ser valorizado é desprezado, né? Em todas as áreas. Vou ler mais uma salva no trechinho aqui, velho. Meus irmãos, deixemos de lado a conduta hipócrita do mundo e sigamos os ensinamentos do grande mestre Jesus, né? Um aniversariante Jesus, né? As coisas... Que este lugar pecaminoso e blasfêmico em que vivemos nos oferece, são armadilhas de Satanás, muitas vezes, para as nossas vidas. O autor diz aqui, pode até parecer um pouco radical, o que estou dizendo, mas é a pura realidade. E ele diz aqui, ele continua aqui dizendo, né? Eu, particularmente, não comemoro o Natal, porque sei que Cristo não nasceu nesse dia, mas a minha alegria é que ele nasceu. Então, veja bem. Não importa o dia que ele nasceu. O importante é que ele nasceu. E o seu nascimento é uma constante, visto que ele nasce todos os dias no meu coração. Olha só que bonito, né? Então, deixemos que Cristo nasça em nossos corações todos os dias, não só no dia 25 de dezembro, né? Nós vamos, nesse momento, agora, ouvir uma mensagem musical pelo nosso irmão verde. E uma coisa, não merecíamos tanto amor, mas ainda assim Jesus nos concedeu esse privilégio de nos dar este amor imenso. Através do seu nascimento, através do seu sacrifício, é que nós temos vida e vida em abundância quando estamos ligados com Cristo. Através do seu nascimento, nós temos vida e vida em abundância quando estamos ligados com Cristo. Através do seu nascimento, nós temos vida em abundância quando estamos ligados com Cristo. Através do seuresse. Amém. Em tu grande amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti, mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar, e dolor de tus heridas, pois me amaste sin medida. Déjame hoy besar, las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoque. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar. Por arbelas lacera de mi maldad, no merecia tanto amor. Em tu grande amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti, mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar, e dolor de tus heridas, pois me amaste sin medida. Déjame hoy besar, las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoque. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar. Por arbelas lacera de mi maldad, por arbelas lacera de mi maldad. Las heridas que pecando provoque. Las heridas que pecando provoque. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar de mi maldad. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar. Déjame hoy besar, las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoque. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar de mi maldad. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar de mi maldad. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar de mi maldad. Déjame reclinar, me merrilhe en tus espaldas y llorar de mi maldad. Amém, José. Que nós não merecimos verdadeiramente. É, ninguém merece, né, mas Jesus. Esse amor do qual o nosso Senhor, deixando o seu trono, a sua glória, como humilde, venho a este mundo numa humilde manjedoura nasceu viveu morreu ressuscitou para nos resgatar diante do Pai é essa comemoração que nós temos que fazer em nossas vidas José veja bem que Jesus ele não teve lugar nem para nascer em verde vocês conhecem a história também não teve festa nenhuma no dia que ele nasceu não teve comemoração nenhuma Jesus nasceu numa manjedoura num local onde tinha o que lá verde cavalos, capim gados, bois Jesus nasceu ali, não tinha lugar para nascer palha para que Jesus pudesse reclinar a sua cabeça, seus pais não prepararam uma festa e convidaram todos os que estavam ao redor ali para contemplar, adorar o Salvador, ninguém estava preocupado naquela época que Jesus nasceu todos estavam ali os alojamentos ali estavam super lotados era um dia de festa sim, nós sabemos disso mas você vê nesse dia de festa que foi comemorado ali não reconheceram a festa maior que era o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos estavam bebendo estavam dando risada comendo bagunçando e Jesus estava nascendo ali e três magos diz que é três ou mais ninguém sabe ao certo quantos magos que estavam ali mas vieram os reis do oriente ali somente eles para adorar o nascimento e o Salvador nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora veja bem trazendo para os nossos dias agora ver de internautas será que não está acontecendo a mesma coisa? certeza certeza absoluta Jesus é colocado de lado como já dissemos não temos a certeza da data isso não importa mais uma vez quero dizer o importante é que ele nasceu e que ele nasça todo dia em nossos corações que é o mais importante agora será que nós nós estamos dando o verdadeiro lugar para Jesus será? será que Jesus tem a prioridade em nossas vidas? pensemos nisso é para pensar realmente porque quando você vai levar um presente para alguém e o presente que Deus pede de cada um de nós volto a dizer somente os nossos corações a obediência esse é o presente que Jesus quer ganhar ele não quer ganhar carro mansão ele não quer ganhar palacete ele quer ganhar somente o nosso coração você vê a preocupação do nosso salvador não é de riquezas materiais mas sim espirituais porque o reino o reino que está preparado para cada um de nós se nós verdadeiramente adorarmos aquele que nasceu viveu morreu e ressuscitou para nos redimir diante de Deus porque nós estávamos perdidos José sim todos nós andávamos perdidos desgarrados como diz a Bíblia com ovelhas que não tem pastor mas o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para nos redimir de todos os nossos pecados e ele diz lá em São Mateus 11 28 o que? vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei né tomar sobre vós o meu jugo né que é leve né suave então aí está Jesus ele está querendo nascer a cada momento no teu coração mas ele pede licença para nascer no teu coração ele não invade o teu coração ele quer que você com alegria entenda o propósito de salvação o propósito de amor o propósito de esperança o propósito de vida eterna o qual o nosso salvador que é comemorado nesta data tem proporcionado para mim e para você a decisão é sua de que maneira você vai receber o salvador nessas comemorações vai receber ele como o verdadeiro salvador agora veja bem quando você estiver comemorando né quando estivermos comemorando porque como já disse a princípio é bonito uma festa bonita né ninguém tem nada contra nada contra nada por quê? porque nessa data os familiares se reúnem né é gostoso né aqueles familiares que a gente às vezes tanto tempo que não vê né aqueles amigos vem de fora a gente almoça ali janta faz a ceia bate aquele papo né é muito gostoso muito nada contra isso aliás quem que não gosta de festa né todo mundo gosta é uma coisa nós na véspera nós normalmente fazemos o nosso culto de louvor e adoração a Deus agradecendo pela presença pelo nascimento de Cristo nas nossas igrejas você também independente da religião não estamos colocando placa você também vai na tua igreja juntamente com seus irmãos adora o Senhor reconhece o Senhor como seu salvador e leva essa alegria para os demais familiares mesmo que não vá uma igreja ou você não é de frequentar a igreja mesmo na sua casa quando você tiver comendo bebendo né conversando se alegrando com seus familiares lembre-se só de uma coisa é o aniversário de Jesus Jesus é o convidado especial porque se ele foi esquecido que sentido tem isso daí pensa bem vamos analisar se o aniversariante não comparecer à festa ou se ele é esquecido aí num canto que graça tem você está comemorando o que não tem sentido não é verde é vamos colocar isso em prática em nossos corações eu quero agradecer a você por este ano que Deus nos concedeu o privilégio de podermos fazer este programa chegar até você porque eu tenho certeza que não foi porque eu quero ou José quer não porque Deus providenciou esses momentos de alegria e de prazer que nós estamos juntos e eu quero desejar um feliz Natal mas na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um próspero ano novo um próspero o próspero ano novo que eu desejo José é um um ano novo cheio de amor cheio de paz cheio de felicidade em Cristo Jesus que você possa curtir esses momentos com a sua família com seus amigos mas colocando Jesus como principal da tua e da minha vida que Deus abençoe a cada um de vocês esse nosso desejo e nossa oração até o ano que vem se Deus assim o permitir então feliz Natal pra todos né também faço das palavras dele a minha também e que Deus abençoe a cada um de vocês ah não esquecendo o pessoal aqui da TV Sinec que tem colaborado aí tem ajudado a gente aí aprendendo mais a ficar na frente da câmera aqui agradeço a André a Janaína o Rodolfo a cada um que participou da nossa vida aqui que também pra eles um feliz Natal e um próspero ano novo na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém um abraço a todos e um abraço a todos e um abraço a todos e um abraço a todos